Fala rapaziada firmeza, como é que vocês estão? Tranquilos aqui quem fala com vocês é o Juan E hoje rapaziada trazendo mais um react pra vocês e dessa vez tudo sobre Tia Mate, Tia do Mate Aquele chazinho gostoso, a mãe do Genesis Feito séries do canal do Angel Dark, faz tempo que eu não trago o Angel Dark aqui, hein Queridinho aqui do canal também E lembrando, o link do vídeo original vai estar na descrição Então vamos lá, deixa um like, se inscrevam no canal do Angel Dark Que ele merece pelo excelente conteúdo que ele traz aí pra gente, fechou rapaziada? Bom, eu já sou inscrito, o sininho já está ativado, vou deixar meu like pra dar aquela fortalecida Qualidade full como sempre E antes de prosseguir, deixa eu mandar um salvo pra aquela rapaziada nervosa, né Um salvo pro Chaos River, pro Figurante, pro Rafael Silveira, pro KTzin e pro Nalfumi Watani Membros Alpha aqui do canal, muito obrigado meus queridos, tamo junto E agora sim, eu andei percebendo que eu faço o coração tudo errado Não sei ver aqui esse coração que os casalcinhos fazem assim não, velho Eu não sei não, enfim Mas vamos lá pro vídeo, né Vamos ver a tia do mate aí, como é que ela funciona, né 3, 2, 1 e play Pronto isso, bebê minha breja O trabalho dela é ser mãe? Quanto tipo, eu estou fazendo iticula, nos cuidadosos do que, eu tenho marcado, né 3, 2, 1 e peris 4, 2 e poris 5, 2 e poris 7, 2 e poris Ela é boa Uma das divindades primordiais da Mesopotâmia Sendo conhecida como a mãe de todos E atendendo pelo nome Tiamat É a deusa do início e o mar primordial Residindo no oceano do vazio Um lugar que fica abaixo do submundo É a representação viva do amor materno Mas ao mesmo tempo é a Beast 2 Uma das calamidades da humanidade Responsável por trazer ruína a mesma Essa é a lindíssima Tiamat Uma personagem que apareceu pela primeira vez Dentro do anime Enfeite Grande Order Babylon E que me fez derramar muitas lágrimas Vendo o anime E se você gosta dela e quer descobrir um pouco mais Então meu companheiro, pega seu cafezinho Seja comigo e bora Que hoje teremos tudo sobre Tiamat A mãe do Gênesis Fala galera, aqui quem fala é o Ângel E quando eu achei que finalmente estava fugindo De Fate Grande Order A Taipimun vai lá e solta Que Tiamat se tornará jogável Me fazendo voltar a ficar preso nesse negócio Porque não tem mesmo como eu perder Tiamat Meu Deus cara, olha essas coxas Digo, quer dizer, olha essa existência fofa Anotem o que eu digo de um jeito ou de outro Tiamat será minha Mas sem mais delongas, bora pro vídeo Tiamat, ou também conhecida como a deusa do início Namu, ou mãe do Gênesis É uma biste feminina Com uma altura que varia de 1,60 Para mais de 74 milhões de quilômetros quadrados Sabe o que passa pela minha cabeça quando eu penso nisso? Imagino então Não sei Eita Seu peso é desconhecido A região onde se origina a sua lenda É a Mesopotâmia E como membros de sua família Temos Abzu Que é seu marido Hum, casada Opa Aí é melhor ainda, né? Na disputa só com um Família temos Abzu Que é seu marido Hum, casada E um monte de filhos e descendentes Basicamente todo mundo Principalmente os deuses mesopotâmicos Aparência Antes de falar sobre sua aparência É necessário que você entenda que Tiamat Possui mais de uma forma Devido a sua capacidade de se automodificar Ela é capaz de remodelar livremente seu Santigrass Esse CGzão aí, velho O que dá ela essa possibilidade de atingir mais de uma forma Em sua versão de Alter Ego Tiamat aparece como uma jovem de cabelos azuis Com olhos rosa avermelhados E grandes chifres Que a mesma descreve como muito pesados Ela veste uma pequena blusa Com mangas compridas Que cobrem suas mãos Ela tem uma pele branca E um conjunto de meias longas Já em sua forma de Femme Fatale Ela aparece como uma mulher de cabelo azul claro Com amarras nas pernas e nos braços Além de que seus chifres ficam maiores ainda Seus olhos ficam muito mais vermelhos E agora refletem o mar interior do planeta Em sua forma desencadeada Ela se torna ainda mais monstruosa Ficando cada vez mais perto De sua forma bestial Ela é como a mistura de sua forma anterior Com a forma dragão Agora seus chifres são vermelhos E vários detalhes monstruosos Aparecem em volta de seu corpo Em sua última forma O corpo de dragão O corpo dracônico Tiamat perde completamente Todos seus traços humanoides Se tornando uma verdadeira besta Com grandes asas Caralho E chifres Além de um corpo Que se assemelha muito a um dragão Pô, que arte foda, hein? De verdadeira aparência de Tiamat É dito por Da Vinci Que seu núcleo Pô, muito da hora, velho Caralho De verdadeira aparência de Tiamat É dito por Da Vinci Que seu núcleo Se encontra em seu cérebro Por Tiamat ser uma beast Quanto mais ela vai evoluindo Menos humanoide ela se torna E mais uma besta Responsável pela destruição Da humanidade Ela acaba se tornando E ao mesmo tempo Que mais de sua humanidade Vai se perdendo Com o avançar de suas formas Mais de sua força Vai aumentando também Em suas últimas formas Ela também libera A lama negra Do mar da vida Uma lama composta De números imaginários Que não possui peso E que pode crescer infinitamente Essa lama tem vários Ah, eu tô ligado Eu acho que é aquela mesma lama Do feito com a Lady, não é? Eu desço do cubo lá Ou não Vocês podem confirmar pra mim Nos comentários aí Eu acho que é aquilo lá Os efeitos Mas isso será explicado mais tarde Será que eu sou errado Por mesmo saber Que ela vai se tornar isso Ainda considerar ela Extremamente gasosa? Não me julguem Personalidade Tiamat É simplesmente O puro amor materno Ela deu a luz A tudo e a todos Ela vê toda a humanidade Como seus filhos Ela os ama Do fundo do coração E quer proteger Seus filhos Acima de tudo Com o passar De suas transformações Mais de sua racionalidade Vai se perdendo E mais ela é controlada Simplesmente por instintos Mas em sua versão de larva É quando melhor Dá pra se entender Sua personalidade E mentalidade Lá ela deixa claro Que vê todos os humanos Como seus filhos Ela quer ver a todos Seguros e felizes E agindo realmente Como uma mãe agiria Entendi Chegando até dizer Que só vai permitir Que seu mestre namore Com uma garota Que ela mesma Tenha provado Que isso cara Ela também demonstra Gostar de mimar Seus filhos Dizendo pra Fujimaki Que ele já havia Se esforçado muito Ele dava duro Todos os dias Pra proteger a humanidade Então ele podia ser Um pouco mais preguiçoso Agora Pois ela Continuaria amando Seu filho Mesmo que ele fosse Um pouco inútil Ela também Continua deixando claro Que não consegue Gostar da humanidade Mas ainda assim Os ama muito E acima de tudo Com o passar De suas transformações E ao se tornar Uma beast A mesma perde muito De sua racionalidade Se comportando mais Por um instinto primitivo De que se não atacar A humanidade Ela será morta Mas como demonstrado No final de Babylon Mesmo em sua última forma Quando ela está Completamente envolvida Pela escuridão Sombras E vontade De destruir tudo No fundo Ela continua Apenas não querendo Ser deixada sozinha Com medo Que seus filhos Cresçam E a descartem E pedindo Para que continuem A amá-la História Na Suméria Todos os deuses Nasceram Após Tiamat E Abzu Darem origem A eles Fazendo com que Eles se tornassem A mãe E o pai primordial Mas posteriormente Os deuses Que eram seus filhos Agitaram A bandeira Da revolução Mostrando Que já haviam Crescido E não precisavam Mais deles Lutaram Contra o pai Primordial Abzu E adquiriram A supremacia Sobre o mundo Mas mesmo assim Tiamat Gentilmente Aprovou Suas decisões E continuou A apoiar Seus filhos Mostrando Que seu amor Por eles Era maior Do que seu amor Por Abzu Mas os deuses Não pararam Por aí Logo em seguida Eles apontaram Suas lâminas Até Tiamat Mostrando Que não precisavam Mais dela E querendo A descartar Lembrei de Caminjotoma Após matá-la Continuava a projetar vida Aleatoriamente Mas mesmo Depois de ter sido Morta E banida Tiamat Continuou a existir Esperando um dia Para retornar Para seu mundo Original E para novamente Ver suas crianças E isso aconteceu Quando a mesma Foi invocada Como uma beast Durante as guerras De Babylon Sua versão servo Alter ego Eu olho para ele Eu lembro Toma Parece um cadinho Eu estou ficando maluco Como uma beast Durante as guerras De Babylon Sua versão servo Alter ego Foi criada Pela própria Tiamat Com o propósito De proteger A humanidade Da destruição Como isso aconteceu Após a singularidade De Babylon Ela tem memórias Claras De ter sido Derrotada Pela humanidade E por isso Ela continua De mau humor Mas ainda assim Seu carinho E o amor Pela humanidade É muito maior O que faz com que Ela continue Querendo proteger A humanidade Habilidade Em sua forma larva Tiamat afirma Que seus parâmetros Estão bem limitados Apenas em torno De um servo normal O que deixa A Mesh Bastante impressionada Com os padrões Que ela considera normal Seu fantasma nobre É o Namu Duraki Um fantasma nobre Extremamente simples E físico Onde ela retorna Temporariamente Ao mar da vida E se manifesta Em sua forma De dragão Pulverizando Seus inimigos Com mana Burst Extremamente gigantesco Boa Um hö% Segundo Um Um Minha Um Um Que Um Um a Magikraft, ou seja, Salomão além disso, seu poder de fogo e resistência é fora do normal e para finalizar, Tiamat não possui o conceito de morte o que faz com que seja impossível matá-la além de que constantemente o mar da vida estará regenerando seu corpo fazendo com que qualquer machucada e ferida se cure com o passar do tempo a habilidade de negação de Tiamat é o nega-gênesis como já havia falado no vídeo onde eu explicava sobre as bistes, cada biste possui uma autoridade da besta uma habilidade especial e diferente para cada uma delas a autoridade de Tiamat faz com que ela ganhe mais poder e cause mais dano contra espíritos heróicos tem gente que me pergunta, rapaziada mas eu já reagei a esse vídeo aí das bistes do anjo da arca, tá? Só pesquisar aí no canal que vocês devem encontrar foi lá atrás, faz mó tempão espíritos heróicos e espíritos divinos e todo tipo de coisa nascido do ventre da mãe além disso Tiamat possui uma quantidade de energia mágica gigantesca que fica cada vez maior à medida que suas transformações ocorrem curiosidades Kotetsu Yamanaka é aquele que ilustrou Tiamat durante o terceiro estágio de Tiamat Larva em Fate Grand Order a mesma acaba ganhando uma aparência extremamente semelhante com sua forma sexualizada pra caralho apareceu pela primeira vez em Fate Grand Order só que disponível apenas para a versão arcade do jogo a dubladora de Tiamat é a Oi Yuki a mesma dubladora de Yuki de Sword Art Online Tiamat Tizuyo de Tatsumaki Caramba Madoka ver qual personagem eu conheço aqui acho que só essas mesmo Tatsumaki Tizuyo a Diane ali nossa Diane pô bacana legal legal A Tânia eu tenho quase É a Madoka Madoka que Segunda e nerd Pode ser a personagem mais Poderosa dos animes Madoka de Puella Madoka Mágica e Tatsumaki De One Punch Man, além de outros que estão Aparecendo aí, mas no final era só isso Mesmo, espero que tenham gostado Se gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal Compartilhe o vídeo, virem meia Caraca, já acabou o vídeo, velho Vamos começar a juntar giros para girar em Tiamat Claro, apenas aqueles que estão presos no jogo De Fate Grand Order, mas por hoje era só isso Mesmo, não esquece de comentar outros Personagens que eu possa trazer um tudo sobre Era só isso mesmo, então valeu Falou Fui Valeu, cara, eu nunca fui Nunca joguei jogo gacha não, velho Pelo que eu soube Eu acho que é jogo gacha, não é Eu achei que era dinheiro do jogo Que você tinha que fazer no missão Adquirindo dinheiro Mas parece que certas, assim Boas coisas, acho que é só com dinheiro De verdade mesmo Ou é só dinheiro de verdade Enfim Eu nunca joguei gacha, enfim Sei lá Pô, saudade de Angel Dark Mano, Angel Dark é muito bom Sempre boas músicas de fundo Pão, 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 pão Pô, muito foda Parabéns, Angel Dark Pelo vídeo Sempre didático, cara Muito bom Humor Fantástico, né, velho Me fugiu a palavra Como sempre Bem legal acompanhar os vídeos do Angel também E lembrando Link do vídeo original vai estar na descrição Então vamos lá Deixa o like Se inscreva no canal do Angel Dark Que ele merece pelo excelente conteúdo Que ele traz aí pra gente, rapaziada O Angel é um querido aqui do nosso canal também Vocês adoram quando eu trago vídeos Reacts dele, né Muito massa A gente aprende bastante aí mais Sobre esse universo gigantesco Fisco Eu vou ter que rever todos os reacts Que eu assisti até hoje Pra entender tudo de novo, mano É muita coisa pra mim gravar Meu cérebro é muito pequeno Pra um universo tão grande Muito foda, muito foda Então tá aí Tia Mate, né, mano Ele falou sobre o ilustrador O design que eu mais gostei dela A forma bestial dela Eu acho do caralho Muito foda E essa forma aqui, ó Esse estilo dela aqui Eu achei bem legal, mano Bem bacana Tá ligado? Pô, esses X assim Nos olhos ficou bem legal, mano Ela tem um design bem bacana Esse design aqui, tá ligado? É o que eu mais curti É o que eu mais gosto E a forma bestial dela também Eu acho muito legal, cara Cadê a forma bestial? Essa aqui, né? Ficou bem louco E tem uma imagem aqui, mano Que é muito doida também Que eu achei do caralho, velho Deixa eu ver se eu acho aqui Essa aqui, mano Olha isso aqui, mano Pô, eu botaria isso aqui De papel de parede, meu irmão Pô, do caralho, meu irmão Pô, se realmente é Eu não sei se ela é assim Igual tá aqui nessa ilustração Aqui na obra Ou se ela aparece assim Em algum momento Eu acho que é É muito louco, cara Muito doido Pô, uma personagem aí Bem bacana, bem legal Tia Mate Mãe do Gênesis, né, velho? Mãe da humanidade aí Muito Massa Mãe da vida Bom, rapaziada Acho que é isso, né? Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido Comentem o que vocês acharam aí Deem a opinião de vocês aí Acho muito legal Esse debate Que gera geralmente Enfeite aí, né, velho? Entre vocês Pô, tem uns debates aí Que gera um podcast Muito doido Eu só fico lendo, velho Pô, fica aquele monte de texto Assim, um debatendo com o outro lá Quais saindo na pancada Eu acho muito da hora, velho Sem xingamento Sem ofender mãe Tá ligado? Nem nada do tipo Mas de resto Pode largar o aço à vontade aí Tá ligado? Eu adoro ficar lendo, mano Enfim Dito isso, né Não pode faltar, né? Não, vou falar Não, não vou falar Que o Gilgamesh fala ela, não Porque senão, né Vai, enfim Bom Um abração Tamo junto É nóis E eu fui Tchau Tchau